Uma pessoa que fez parte do seu passado amoroso tentará voltar para a sua vida para confundir a sua cabeça, né, é isso mesmo, tá, essa pessoa tentará voltar para a sua vida novamente para te confundir, para te bloquear, tá ok, eu vou estar te revelando tudo agora, por que que essa pessoa voltará para confundir a sua cabeça, tá ok, vamos ver o que que as cartas de espiritualidade têm a dizer dessa pessoa que fez parte do seu passado amoroso tentará voltar para a sua vida para confundir a sua cabeça, tá, onde você ficará totalmente bloqueada com a situação, vamos ver o que que as cartas de espiritualidade têm a dizer em questão a isso Essa pessoa fez parte do seu passado amoroso, tá, de uma forma bastante marcante em sua vida, tá, a vez que você realmente tinha sentimento por essa pessoa, você realmente se dedicava dentro desse relacionamento Nunca foi um relacionamento fácil, tá, foi um relacionamento marcado de conflitos, de terceiras pessoas envolvidas no meio do seu relacionamento E quando eu falo terceiras pessoas, pode ser familiares, amigos, pessoas próximas, interferindo de maneira bastante negativa dentro do seu relacionamento Onde que ocasionava bastante brigas e desentendimento Desde que foi uma pessoa que sempre foi muito fria com você no relacionamento Uma pessoa que nunca te dava um carinho da maneira que você desejava Você sempre se empenhando, sempre tentando buscar uma nova fase, sempre tentando buscar um novo ciclo Sempre tentando fazer essa pessoa se apaixonar cada dia mais por você Porém, tudo o que você fazia era em vão dentro desse relacionamento Era uma pessoa totalmente descompromissada com você, descompromissada com o seu relacionamento Era uma pessoa que estava com você, mas queria levar uma vida de solteiro Uma vida mais livre, mais solta Era algo que realmente te trazia uma negatividade muito grande Até mesmo de insegurança dentro do relacionamento Você era bastante insegura dentro desse relacionamento Sempre pensando que essa pessoa estava fazendo algo de errado Pois a pessoa te transmitia essa insegurança Vejo que teve bastante conflitos entre vocês no final do relacionamento Essa pessoa sempre te tratando com frieza Sempre te tratando com ignorância Sempre demonstrando que não se importava que estava com você ou não Não se importava se tivesse que haver um afastamento entre vocês Infelizmente, houve um afastamento Essa pessoa simplesmente virou as costas e saiu da sua vida Simplesmente virou as costas e saiu como se nada tivesse acontecido Como se nada tivesse acontecido entre vocês Como se não tivesse um relacionamento Simplesmente virou as costas e saiu da sua vida Vejo que você ficou bastante magoada com tudo isso Sua vida ficou até mesmo um pouco bloqueada Por tudo que estava acontecendo entre você Você ficou bastante magoada dentro desse relacionamento Vejo que por mais que você tentasse dar continuidade na sua vida Você sentia que a sua vida estava bloqueada Por conta dessa mágoa Por conta desse ressentimento Você se sentiu bastante enganada dentro desse relacionamento Até mesmo da maneira que houve o afastamento Da maneira que houve o corte entre vocês Você ficou pensando que tola que eu fui dentro desse relacionamento Vejo que você irá conhecer uma pessoa muito boa na sua vida Através de algum amigo ou algum familiar Alguém próximo de você irá te apresentar Uma pessoa que irá entrar em sua vida de maneira amorosa Essa pessoa realmente entrará para trazer transformações positivas Dentro do relacionamento entre vocês Tudo irá começar entre vocês de uma maneira muito rápida E de uma maneira bastante intensa Parece que você conhece essa pessoa já faz muito tempo Por conta da conexão que vocês irão ter dentro do relacionamento Vejo que quando você estará em uma fase muito positiva entre você E essa pessoa que você irá conhecer Essa pessoa do seu passado amoroso Tentará voltar para a sua vida Ficará no seu pé Tentando uma comunicação Vejo que ele ficará vigiando as suas redes sociais Onde ele irá descobrir que você está em um relacionamento E é algo que irá mexer bastante com ele Vejo essa pessoa tentando de toda maneira Tentar voltar para a sua vida novamente É algo que irá tentar até mesmo confundir a sua cabeça Você ficará bastante confusa Pois você estará com a pessoa que você está gostando muito E terá uma pessoa correndo atrás de você Uma pessoa que você gostou muito também Então você ficará bastante dividida Até mesmo se sentindo um pouco negativa Sem saber o que fazer Pois você desejava que aquela outra pessoa voltasse Mas teve a sorte de conhecer uma outra pessoa muito melhor Onde você está criando sentimento Então será uma situação bastante confusa para você Olha, espiritualidade Pede, pede perguntar Porque a espiritualidade falou o que irá acontecer na sua vida Te mostrou os dois caminhos Do novo e do passado Mas quem escolhe qual caminho irá percorrer Será você E eu quero saber de você Qual será a sua atitude Você irá ficar com o novo Onde que terá situações novas na sua vida Uma pessoa que você gosta Ou você tentará voltar para o passado novamente Com aquela pessoa que você já teve um relacionamento Deixa nos comentários aí Combinado? Sou o Apolo E nos vemos no próximo vídeo